A F9 sabe da importância da comunicação no ponto de venda. A empresa está preparada para colaborar no desenvolvimento de soluções adequadas às necessidades de cada cliente. O departamento de pré-impressão é responsável por adequar os arquivos recebidos dos clientes aos sistemas utilizados pela F9. A impressão é feita utilizando tinta de secagem ultravioleta. Isso propicia uma secagem rápida do material, evitando a liberação de gases nocivos ao meio ambiente e fazendo com que todo o processo de produção seja considerado mais amigável ecologicamente. Depois da impressão, o material segue para a área de acabamento de onde é encaminhado para o recorte eletrônico. E de acordo com a necessidade, fazemos a instalação no local indicado pelo cliente. Pesquisas revelam que mais de 80% dos consumidores decidem o que vão comprar dentro da loja, ou seja, no ponto de venda. Isso demonstra a importância de se investir em boas estratégias de comunicação visual que estimulem e facilitem a decisão de compra. E aí Amém.